É sensacional Conhecia já o canal DJ? Nunca, eu não conhecia, cara O Murilo que me trouxe aqui, que ele fez uns contatos E tava falando, não, vou te levar no canal DJ e tal Eu falei, vamos lá e tal Mas, meu, isso aqui é sensacional, cara Sérgio Torres Rapaziada fantástica, vocês são sensacionais Vocês são uns guerreiros aqui Isso aqui é muito legal Que legal, viu? Honrado de estar aqui, honrado Olha, eu tô aqui, meu Olha o grave desse cara Onde é que eu regulo o grave aqui, meu? Tá louco que grave de voz Sérgio Torres Pra quem não sabe, ele é Faz os spots Eu faço a voz padrão da 89 Eu faço as identificações, as chamadas Essa coisa toda que tem lá Que rola de identificação da rádio Isso, é locutor e DJ, é isso? É, nas rolas vagas Tudo isso também Tá aqui também por causa disso Porque na verdade é o seguinte, William Eu comecei, eu fui pra noite com 15 anos de idade A gente, nós começamos em 78 Mas assim, você foi pra noite por DJ ou o cara olhou sua voz e falou 70? Não, não, na verdade a gente começou, não se usava nem a palavra DJ na época A gente era tocador de disco O cara toca disco O cara falava assim, ó Tem um cara que dá som ali na rua Tem um cara que toca uns discos ali e tal Então é o seguinte, foi formada uma equipe A gente tocava num clube chamado Caissara Clube E tinham três noites Ou seja, pera só um pouquinho Aí você é de Santos então Sérgio Torres de Santos Então é o seguinte Eram duas noites e a domingueira Então era sexta e sábado era disco E na domingueira era uma domingueira de rock E aí a gente começou a tocar E não tinha nem teletable na época Era uma CCS, assim Não tinha nem pitch A gente fazia um pitch com a mão, entendeu? Tipo assim, pra brincar de mixar e tal Era uma coisa de louca Era muito cru na época Porque primeiro a gente vivia numa ditadura As coisas eram muito difíceis Tudo pra chegar, chegava com atraso E quem começou a mandar os lançamentos da época Assim que chegavam as coisas mais rápidas Foi o Julinho Mazzei O Julinho tinha um programa chamado Big Apple Show E nessa época eu era o programador da cultura AM E AM tocava essas músicas? A AM tocava tudo, cara Era mesmo? A AM tocava tudo A AM tocava chique Tocava Harold Melvin Tocava Jenny Zoplin Sabe que eu sempre achei que a AM Ou foi notícia ou foi música sertaneja Não, não Eu vou te falar uma coisa O AM no final da década de 70 Era um FM muito mais nervoso, entendeu? É mesmo? Uma coisa bem assim, pra época Mas a qualidade era mono, né? O som Não, a qualidade realmente Não dava pra você ter muita coisa assim Em termos de qualidade Porque era tudo muito arcaico, né? As áudios não tinham aquela qualidade Que você tem hoje Mas, tipo assim, a gente tinha muito material musical A gente tinha muita coisa boa Pra tocar isso Sérgio, você lembra qual foi a sua primeira música? Qual foi a sua primeira sensação? O que instalou esse encanto pela música em você? Você falou que foi em meados de 70 Gente, o meu envolvimento com música começou muito cedo, né? Eu comecei a minha coleção de discos com uns 5 anos de idade, entendeu? O papai era um cara que já tinha essa mania, entendeu? Ele tinha muitos discos Ele colecionava Delcio Gonçalves Orlando Silva Carlos Alberto A gente tem os discos aqui, ó Então Tudo aqui É, assim Então, papai tinha aqueles 78 rotações Aquelas coisas e tal E eu já trouxe esse DNA, né? Mas você gostava? Você foi influenciado à força? Como é que foi a... Eu quero saber como é que começou esse namoro com a música aí? Em casa, tudo foi sempre muito musical Graças a... Papai sempre teve essa influência sobre a gente Porque, tipo, ele... Domingo, né? Ele tava de folga Geralmente ele tava de folga Ele ligava a vitrola Colocava uns sons E a gente ficava ouvindo aquela coisa E ele ficava cantando junto E isso foi influenciando Porque até... O meu irmão mais velho também Foi um cara que começou a colecionar discos também Devido ao meu pai ter esse lance E aí eu lembro que... O meu irmão mais velho tinha uma turma Que nos finais de semana Ele pegava aquela vitrolinha a pilha, né? Aquelas Philips Lembro, que abria a caixinha, né? Isso, que tinha a caixinha, a pilha e tal E a gente morava, assim, tipo... A uns 10, 15 minutos da praia a pé E aí... O meu irmão pegava Eu ia de mão com ele, assim Que era pequenininho, né? Era o mais novo, era o mais novo Vitrolinha aqui na alveda, não, né? Vitrolinha aqui na... Não, a vitrolinha é aquela que você carregava Parecia uma malinha e tal, né? Então a gente ia pra pra praia E juntava aquela turma toda E a gente ficava curtindo Beatles, Johnny Rivers É BG's, aquela coisa Isso é... Sessenta e... Sessenta e sete Nossa senhora! Sessenta e oito, cara E eu tava... Então, eu era moleque Eu não tava sendo nem planejado Então, o meu primeiro disco Que eu comprei Que eu lembro Que eu pedi pra minha mãe Eu tava... Uma coisa engraçada, né? Minha mãe Andava comigo No centro da cidade Que ela ia fazer compras e tal E ela perguntava Pô, você quer algum brinquedo? Quer alguma coisa? Eu falei Não, mãe Eu quero um disco e tal E aí eu achava estranho, né? Falei Pô, mas criança quer disco? Não quer brinquedo, né? Então aí eu chegava em casa Ela falava pro meu pai Falava Pô, é um lance muito estranho, né? Pô, o Serginho não quer brinquedo Quer disco e tal E meu pai falou Mas isso é do meio da casa E qual foi o disco? Meu primeiro disco foi um Beatles O Help Eu tenho até hoje Tem? Trouxe aí ou não? Não, não trouxe Você trouxe os discos ali Que a gente viu? Eu trouxe umas coisas aqui Mas é assim Vai tocar aqui? Vai tocar pra nós algumas músicas Que te influenciaram? Que te... Faz você viver alguma época? Vou tocar umas coisas assim Tipo O que me lembra muito Quando eu fui a Nova York A primeira vez Eu tava com 21 anos de idade Não sabia nem quem eu era E de repente eu tava lá na Big Apple Tava lá na Times Square Falando que é isso aqui, né? Que loucura Esse monte de luz aqui Que que é isso? Meu, é loucura E eu cheguei um dia depois Que o Michael Jackson Se apresentou no Madison Square Garden E é uma loucura Parecia que tinha passado um furacão Ele já fazia muito sucesso Não, ele tava no topo, né? Tava no topo Tava estouradácio Foi quando o trailer Arepentou geral E meu Cheguei em Nova York Fui lá na gravadora Eu fiquei na Receita Vitor Americana E aí a Kitty de Michel Que era uma francesa Era uma das diretoras Me recebeu lá Aí eu falei Pô, aconteceu alguma coisa aqui E tal Ela falou Não, o Michael Jackson Teve ontem aqui no Madison Square Garden E a cidade tá assim Virada de cabeça pra baixo Você ia o Michael Jackson Dentro do banheiro Entendeu? Onde você ia Tinha o Michael Jackson Você entrava dentro do banheiro Tinha panfleto Tinha E as FMs bombando Vem aqui O Léo Bayler tá quietinho aqui Vem pra cá, Léo Bayler Abre a câmera 2 aqui Vem pra cá Vem pra cá Pega aqui o microfone Léo Bayler Vem por aqui Pega aí Então nessa época Levanta ali Léo Bayler Aqui ó Tá aí? Vamos lá Vem lá Vem lá Vem Olha minha cabecinha É isso aqui Por isso você não tá falando Fala aí Léo Bayler Tá ouvindo ou não? Tô ouvindo você Léo Bayler Olá Então vamos lá O Dumont Falou que você foi pé frio Ontem no jogo do Santos Não, fui pé quente Você torce pro Santos? É isso? Eu sou santista Graças a Deus Nasceu em Santos Torce para o Santos Porque meu pai me levava pra ver os jogos Viu Pelé pra caramba Graças a Deus Eu vi o Pelé Eu vi o rei jogar Eu vi a despedida do rei Foi um negócio fora de série Eu vou te falar uma coisa O meu pai foi uma figura muito fantástica na minha vida Ele foi um cara que me colocou Me apresentou o Santos Futebol Clube E me apresentou a música Que legal Então é um cara E te fez Te fez DJ com uma voz como essa Eu acho que ele Nessa noite ele tava inspirado Nossa Olha Serjão Você tá ferrado aqui É revival hein meu Eu vou te perguntar o seguinte Onde é que a voz influencia Ou Ela Ela Te ajuda Tanto na música Quanto No No rádio Onde é que a voz Entra pra impulsionar Sua carreira Como DJ Você sabe que a voz Foi uma coisa Que começou a pintar na minha vida Muito cedo Mas eu demorei pra entender Porque Quando eu tava Eu tava na escola Engraçado que eu tinha um professor de geografia Ele entrava na sala de aula E eu falava assim Sérgio Por favor Leia pra mim a página tal Aí eu falava Pô Mas de novo Todo dia esse cara pede pra eu ler Né cara Aí você E aí ele Pô E aí eu ia com aquela cara fechada Lá pra frente Pra ler e tal E ele falava assim Eu adoro ouvir a sua voz Eu falava Pô Tá legal Beleza E tal Aí eu ficava lendo e tal E ele Continua 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 E eu ficava lendo Cara eu não sabia isso Era um Era um Era um toque Que ele tava dando pra mim E eu não tava entendendo Ele falou pra você Escuta aqui rapaz Tem uma voz Ele perguntou Ele pediu pra você repetir Cavalo Não Ele ficava Pô Ele todo dia de manhã Ele chegava lá Né Que eu estudava de manhã E tal Aí quando era na aldeia A aula dele Eu posso pedir pra você Repetir cavalo Cavalo Um cavalão grande Boa Então ele Ele ficava Ele ficava pedindo pra eu ler As páginas e tal Né E eu Não sacava essa Essa parada da voz Ele achava a minha voz maravilhosa E tal Nessa época eu já tava com a voz Nesse timbre também Então ele Ficava Todo dia Ele falava Sérgio por favor Leia a página tal E aí eu tinha que ir lá pra frente Ler Ficar lendo E aquela coisa E aí Isso quando eu fui pra noite A gente tava nessa equipe de som E tal Aí quando entrou o roller A moda do roller Dos patins Dos patins e tal Aí o velho Que era o dono da equipe Falou assim Pô você não quer apresentar Os sucessos da noite e tal Tudo bem Eu posso fazer e tal Falei Pô você tem uma voz legal E tal Falei Apresenta aí e tal Cara e isso começou a criar um negócio Que aí virou uma loucura no clube Entendeu E todo mundo participava Pedia a música E você apresentava Serjão Apresentava Fazia ao vivo assim na noite E tal Como é que era Conta aqui Revive pra nós aqui Agora que você tá no roller Do Caissara Clube e tal Boate 200 Não vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos fazer aqui E aí eu vou fazer Pô esse é o top Vamos ao vivo Atenção Vamos fazer ao vivo aqui Vamos reviver Você que curtiu Como chamava a balada Lá na época O roller Como é que era Roller Roller Scratch Não Tinha um nome Tinha um nome Era a balada lá de Santos Era a casa O top ou não Era o clube Que era o top da época E nós já estávamos nesse clube Já uns 5 anos E aí veio essa moda Dos patins Que isso foi na Europa Na época tinha O grupo era aquele O Secret Service Com o Suzy Que tinha aquele pessoal Patinando e tal E isso acabou estourando Aqui no Brasil E aí os caras falaram Pô vamos criar um Roller aqui Vamos fazer uma pista De patins e tal Você sabe que Eu tenho uma lembrança bacana Esse negócio de roller Eu adoro a música Do The La Soul Que é bem a cara do roller Isso, isso Vamos fazer aqui um revival Aqui ó Sérgio Torres Lá na Big Santos Tão tocando o som Vamos lá E aí tinha esse negócio De falar assim Agora top número 10 Da noite Tava aqui no roller Da caixa na clube E aí entrava o som E aquela coisa Aí todo mundo dançava Era uma loucura A casa tinha 5 10 mil pessoas Na noite Era um negócio Coisa de louco Um negócio fantástico Temos pergunta aqui No Whatsapp Já o que pode fazer Manda aí o Léo Baird Pergunta legal Da Valdirene Valdirene Val Boa noite Pergunta pro Sérgio Se o estilo musical dele É rock Ou se não tem nada a ver É só o trabalho Na rádio mesmo Ela quer uma camiseta Do 89 Valdirene Eu gosto de tudo Eu fui um cara Que eu fui Tipo assim Eu aprendi a gostar De tudo Entendeu De jazz De blues De soul De rock Só que eu tive a oportunidade De trabalhar com tudo isso Eu fiz noites de rock Fiz noites de disco Fiz noites de música brasileira Então quer dizer A gente tem que fazer tudo Entendeu Você tem uma preferência Por qual estilo A gente sempre tem uma preferência Por alguma coisa assim O que você ouve no seu carro Eu ouço tudo Eu tenho O meu iPod Por exemplo São milhares de músicas Eu gosto de ouvir tudo Entendeu Eu gosto de tudo Eu gosto de muito música Hoje eu tô curtindo muito o Dub A versão Dub Eu tô curtindo Adoro a versão Dub Eu trouxe umas coisas aqui Pra tocar Tudo em versão Dub Entendeu Então é Eu tô nessa agora Eu curto tudo Eu gosto de rock Pra caramba Eu vivi nisso aí Muitas anos Muitas noites Nesse gênero Mas eu gosto de disco Também Até porque Eu peguei o início Dessa fase Entendeu E a gente foi pra noite Quando o estouro da disco music Meus 78, 79 E a gente tava na noite Tocando chique Tocando beaties Tocando Tramps Pra 10, 12 mil pessoas Tipo por noite Sexto e sábado O pessoal descia daqui de São Paulo Pra dançar em Santos Era uma coisa loucura Era uma loucura Era um O recorde da casa Foi 15 mil pessoas Num sábado à noite Que você levava 5 minutos Pra sair do salão da piscina Pra chegar até a porta do clube Você levava 20 minutos Pra sair nessa noite Era uma coisa absurda Tinha gente Onde você não Pude imaginar Tinha gente Ô Sérgio Onde é que tá essas pessoas Hoje aqui Por que que não tem festa De 15 mil O que que você O que que você Olha Eu vou te falar uma coisa Isso tem muita Hoje Tem um pouco de Conotação política Nisso aí Entendeu Infelizmente Vou falar uma coisa aqui As pessoas podem até Me censurar Ficar com bronca de mim E tal Mas O PT Ajudou A aniquilar muito Esse país Em termos De arte De De cultura Musicalmente falando É Estragou muita coisa Entendeu Você acha que A política Interferiu A política não Interferiu em tudo Nesse país Absolutamente em tudo Entendeu Eu concordo Concorda Concorda Léo Weiler Então As pessoas Em termos De Emburreceram na música Infelizmente Entendeu Teve Teve Uma regressão É Assim Pensando nesse Falando Um assunto como esse A gente pensa Estamos em 2016 Século XXI E a gente está fazendo Programa do século XX Falando de 1966 Com saudosismo E uma lembrança gostosa Ou seja Se o dia de amanhã Melhor do que o dia de ontem Na arte da música Tem alguma coisa errada É isso? Tem muita coisa errada Porque por exemplo Porque por exemplo O que eu acho Esse negócio Essa molecada de hoje Que é Afim de ser DJ Pretende ser DJ Esses caras não pesquisam As fontes Entendeu O que foi realmente O que Deu ao início A toda essa onda De você ser Disque jockey De você ser DJ De você ser um cara da noite De tocar música E você tem que ir lá Beber nessa fonte Entendeu Você tem que ir lá Você tem que ir lá Tem que estudar A gente estuda história Na escola Você vê O Brasil foi o único País do mundo Que aboliu o vinil Isso é A maior idiotice Que eu vi No planeta Entendeu Você acabar com o vinil Por que? Em nome do que? Porque eles acharam Que o CD Feio pra ficar O CD morreu Ia ser a revolução Entendeu O CD revolucionou Você vê que a Europa E a América Continuam com o vinil Normalmente Entendeu Só que no Brasil Eles plantaram uma ideia Que não Acabou o vinil Isso não vai ser Mais fabricado Ninguém vai trabalhar com isso Mas você não acha Que isso tem a ver Com a cultura brasileira De querer tudo mais fácil Do jeitinho brasileiro De o CD é mais fácil Que se eu tiver o disco Eu vou gravar Pra tocar no carro Não sei o que Então vamos no CD É O que eu acho É Se criou uma dificuldade Pra vender uma facilidade Que já nasceu morta Entendeu Entendi Tipo Eles venderam uma tecnologia Que tinha vida curta Que foi o DVD O CD Que é uma coisa E o vinil não O vinil lá fora Tá mais vivo Do que qualquer coisa Entendeu Aqui no Revive Tá bombando Você vê que os DJs Da noite lá fora Eles vão tocar com o vinil Os caras não tocam com o CD Não tocam com o... Os caras vão trazer vinil O cara quer o 12 polegadas em vinil O cara quer isso aqui Mostra aí Ele vai lá Ele vai na loja E fala assim Meu Eu quero aqui Eu quero um 12 Aproveitar que ele tirou aqui Ele tirou um disco aqui Eu toco com 12 Olha aqui Vamos colocar Nossa senhora Eu já vi o nome aqui Eu não vou estragar a surpresa Vou fazer um jabazinho aqui Pra não ficar aquela falação Que a galera reclama Da falação Enquanto você vai preparando aqui O Sérgio Você acha que você Ficou muito marcado Embora você Tenha participado de Altas festas Tocou em muitas baladas E as pessoas Se conhecem mesmo Pelo Sérgio da 89 Ficou meio rotulado Isso aí ou não? Não Eu acho que não Eu não tenho problemas com isso Muito pelo contrário A 89 é uma rádio Que me deu uma Uma posição Como Eu não digo nem como locutor Eu trabalhei como locutor na 89 E em 89 Na época que estavam chegando Os grandes festivais do Brasil Internacionais Como Hollywood Rock Começaram aquelas coisas E os artistas Descobriram o Brasil Nessa época Começaram a vir pra cá E tal E nessa época Eu era locutor Lá na rádio Fiquei um ano Quase dois anos Como locutor Qual que foi o programa Que você apresentou? Você lembra lá? Não, não tinha um programa específico Na época A gente fazia Fazia grade E quais outras rádios Você trabalhou Sérgio? Ah, trabalhei muitas Eu fiz Eu fiz Comecei na Cultura AM Em Santos Depois nós fomos fazer A inauguração da Tribuna FM Em Santos São as duas maiores rádios De Santos É Aí Em 81 Eu vim pra São Paulo Que nós viemos pra Rádio Cidade O Tausen Tava procurando Umas vozes Assim Ele O Tausen era um cara do Rio Então ele falou assim Pô Nessa época ele pediu pro Beto Rivera Ele falou Pô Betinho Você não tem lá uns caras assim Com mais tempero Uns caras meio cariocas Lá em Santos Tem uns caras bons lá Vou trazer pra você E tal E aí subimos os três Fomos o Tony Lammers Que hoje tá na tribuna O Petito E eu Aí subimos E fizemos o teste com ele E tal E passamos Fomos aprovados E tal E aí o Tausen falou Não Pô Estão ótimos Vamos mandar pro ar E tal Você fez o Vale a Pena Víde Novo Não Na Cidade Ou no Apsalves Não Eu fiz o Sucesso da Cidade Em 81 Depois eu fui pra Jovem Pan Em 83 Aí eu voltei pra Cidade Em 84 Depois eu fiz Globo Fiz o Good Times Da Globo Ah o Good Times O Good Times Era um negócio romântico O Good Times foi fantástico O Good Times era uma coisa Meu a hora que entrava a tradução Era uma loucura Entendeu Eu lembro disso cara O Good Times tinha tradução cara Pode crer mano Tinha duas traduções Era uma azul e outra uma da manhã Nossa como eu ouvi a música Do Nove Semanas e Meia de Amor Vamos ver uma perguntinha aqui Tem pergunta no telefone aqui O WhatsApp Se quiser ligar pra gente Liga aqui Pode ligar Faz a pergunta ao vivo Qual o telefone O Baile pra ligar aqui 947171503 Fala direto aqui Fala com o Sérgio Torres Que está ao vivo aqui Tem bastante gente fazendo perguntas Tem bastante gente fazendo perguntas Pelo WhatsApp aqui Vamos lá Anderson Moreno De Santos Ah o Anderson Grande brother Curtindo o Revival Valeu hein Porque eu sabia que os caras tinham potencial E mereciam estar lá Entendeu Então eu Eu acho que legal Eu acho sempre legal A gente dar uma mão Abrir uma porta pra alguém Que legal Que sabe E tem condições De seguir Nesse meio Mas assim Eu estou louco pra ouvir ele tocar aqui Mas eu falo mais que o nome da cobra Fala aí O Leo Baile O Eugênio Tem uma pergunta legal Aqui Gostei da pergunta dele Ele disse que você Diz que o CD acabou Ele pergunta Você acha que o rock também Não acabou Opa O Eugênio Veio na jugular Eugênio 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 Olha Eugênio É o que eu tenho que dizer pra você É o seguinte No mundo Nada acabou Acabou aqui Porque a gente tem Uma ideologia Totalmente Entendeu É É aqui no Brasil Que o negócio A indústria cultural brasileira Ela é selvagem É uma coisa Que aniquila Entendeu Bom Você vê como é a arte no país Você pode tirar uma ideia por isso Entendeu Agora o rock não morreu A música não acabou É que nós temos problemas Mas Sérgio Esses problemas Não são por conta das rádios Também A rádio A rádio também não tem uma parcela gigantesca De culpa Nesse negócio do acabou É difícil você Você Só crucificar as rádios Entendeu Assim Mas ela tem uma parcela ali Não tem não Assim como A dance Hoje o que a gente tem no Dai O que é uma rádio rock Duas Três Três Duas rádios rock Você sabe William Você sabe qual o grande problema Do rádio no Brasil É O que eu acho Na minha opinião É Foi o seguinte É É você Não Não ter muito A criatividade É tipo assim Pô O cara tava fazendo Ah pô Aquele cara lá Tocando música brega Ele tem um milhão de ouvintes Pô Vou fazer a mesma coisa Isso Então você já começa A parar A criatividade aí Entendeu Quando você tá copiando O teu vizinho lá E você não tá criando nada Você não tá apresentando nada Você não tá revolucionando nada Olha Você falou uma coisa Que é tão real Que eu posso exemplificar Por exemplo O sertanejo Tá copiando o funk Do pancadão Os sertanejos Estão tocando música funk Nos shows O nosso grande problema aqui Infelizmente é esse É você Quando o cara lá Tá fazendo sucesso Os caras falam Pô Vamos fazer aquela fórmula Que o cara tá usando lá Pra ver se vai dar certo Aqui também Entendeu Entendi Então quer dizer Ninguém cria mais nada Sabe Ninguém ousa Eu falo assim Não vamos fazer um negócio diferente Que eu acho que tem público Pra isso Tem Vai acontecer Eu aposto que vai ter Vão ter seguidores As pessoas vão apostar Nesse projeto E tal Não existe mais isso Então tá todo mundo esperando Alguém despontar Fala assim Pô O cara despontou lá Com um negócio lá Vamos atrás dele Entendeu E a arte tá assim Infelizmente no país Tá sim Mas vamos falar de coisa boa então Vamos aí Vai pra última pergunta Tá até amigo de boteco aqui O Silvão Silvão do boteco Silvão Silvão grande Tomando uma cervejinha No copo de requeijão Aê Silvão Aê Silvão Deixa eu fazer o seguinte Grande abraço Deixa eu fazer o seguinte Vou pedir pra você passar pra cá Vamos ali Pra um não encoxar o outro aqui Cuidado com a cabeça aqui Vamos sair O Léo Baile Volta lá Sérgio Torres Pega já seus discos Eu vou ficar do lado de cá Pessoal tá legal aqui Aê O Léo Baile tá aqui E aqui atrás está o nosso convidado O Sérgio Torres Toma Léo Baile Tamo em três aqui já agora Opa Sérgio Torres separou aqui um disco E eu queria saber o seguinte Você trouxe um vinil aqui Bacana E por que que você trouxe essa música E por que que você vai abrir o seu set com esta música Cara eu vou abrir esse set Porque é o seguinte É Em 1993 Eu tava na Antena 1 E Fui desenvolver um projeto Pra colocar no Kremlin Que era as noites do flashback Kremlin Clube É Nós ficamos lá Quase dez anos Foi uma casa fora de série Teve um público fantástico Uma equipe Muito profissional E Cara Chegando lá Eu encontrei o Lula Que é um DJ fora de série Inclusive ele faleceu Já uns dez anos E foi um cara fantástico na minha vida Assim Entendeu E nessa época Eu também tava com o meu diretor artístico Que é o Batalha Que era o nosso diretor na Antena 1 E aquele que coordenava essa noite E um cara também fabuloso E o Lula me lembra muito Essa faixa aí Cara Aquele A gente tocava esse som lá na época E era uma coisa que A gente falava muito do Rio Que ele era carioca e tal Nesse som A gente lembrava daquelas épocas Que a gente era moleque e tal E curtia do Be Brothers Aquela coisa que Da época de rock E foi uma das primeiras músicas Que ele curtiu também e tal Então eu trouxe esse disco Até pra fazer uma homenagem pra ele Que eu lembro dele com muito carinho Foi o cara que recebeu o Superbem lá E Foi muito legal Cara Eu gosto muito de lembrar essas coisas E é um cara que eu tenho Uma consideração assim Muito legal por ele Que legal É Galera Estamos aqui então Com o Sérgio Torres Locutor e DJ E agora ele vai dar aqui Uma palinha Como DJ Vocês vão ter oportunidade agora Pra quem não conhece Pra quem conhece Reviver uma parte Pra quem não conhece Conhecer aqui DJ Sérgio Torres Não vai ser nada demais não Aliás eu não tiro esses discos Da prateleira faz uns 15 anos Mas eu tô bastante Olha Vou te falar que eu tô Com a curiosidade aqui Imagina que a galera em casa Tá no fone Tem um fone aqui Logo Tem pergunta aqui sobre a antena Uma a gente vai deixar pro segundo bloco Vamos deixar pro segundo bloco Vamos ouvir um pouquinho de música Vamos aqui O feeling agora É com o Sérgio Torres E diga aí Léo Baile O Jorge tá perguntando Sobre a antena Mas vamos deixar pro segundo bloco Daqui a pouquinho Jorge Você tá sumido aí Léo Baile Vem pra cá O pessoal tá reclamando Cadê o Léo Baile Tô conversando com todo mundo Aqui ó No WhatsApp Quer preparar isso Banda aqui Fica tranquilo Tô aqui no chat Agora tá na sua responsabilidade Aqui Consegui até mudar O nome do Del Conseguiu? Coloquei meu nome Ó Deano Fica bravo comigo Viu? Depois eu volto Aê Vou passar aqui ó Esse é o canal tal Um, dois Esse aqui é de cá Esse aqui é de lá Isso Fechou Um, dois Aê Digamos Opa Mandou um 45 aqui Eu só tô do lado aqui ó É Observando Preparou E a hora que ele estiver pronto Eu mando um vai Ok Vamos rodar Senhoras e senhores Esse é Você quer que salva Vamos direto Vamos direto então Vamos Dá uma salvada aí A gente faz a entrevista Dá um tempinho Salva a entrevista Porque aí a gente faz as duas coisas juntos